Música 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 Obrigado. 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 Como você está? É que vamos voltar a pouco a pouco. Para fazer outras... Para fazer outro lugar para fazer outras vidas. Eu acho que, antes de todas as vidas, Eu acho que é muito bom. Vamos. Então, quando você o o ovo começa a jogar, Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto